E tu tem uma característica de fazer gol, né? Te deu uma olhada na tua ficha ali que tu fez os gols? Tu é aquele zagueiro que vai pra área? Característica não tanto. Não, a característica de ir pra área. Eu tenho gostado assim bastante, tenho feito uns gols assim nos últimos jogos. Fiz na Taça São Paulo também. Mas de vez em quando só, não é sempre. A insistência é minha, né? É verdade. Ah! E é ruim de marcar o Rubens? Então. É que hoje eu já conheço mais ele. Então, tipo assim, eu já conheço as características dele. Mas quando eu cheguei assim, era difícil. Agora é fato. A gente brigava quando a gente chegou com a gente disso. Falando que era fácil. E eu falava... A gente ficava escutindo, ele ficava falando... Eu passava por você brincando, eu falava... E aonde que tu passava? E eu ficava nessa discussão quando a gente era menor. Que mar... Pô, isso aí é... Cara, isso é bom pra caramba, na real. Né? Porque vocês ficam se rivalizando... É competitivo, né? É competitivo. É. É. É, em treino assim, quando eu caia um time contra o outro, assim... Era certo que ia ter discussão dele, assim... Não, mas eu e ele. A gente sempre brigava e eu e ele. Quando o cara no mesmo time briga também, hoje em dia. É. Chato. Não, tem que ter... Chato. É chato. É? Tá louco, mas ele é mais chato. Tu é chato com teus companheiros ou com, tipo, dentro de campo e tu é chato, assim, com o pessoal? Até o cara, assim, raçudo demais, por isso é... Ele é chato. Ele é chato mesmo. É que eu falo bastante, assim... Mas eu diminui muito, porque às vezes chega até a ser chato demais, assim, mas... É, mas eu era chato também, por isso que a gente brigava direto. Caraca. Era um chato e outro chato. Ué, vocês são criados que nem irmãos, velho. É que nem irmão mesmo, né, cara? É uma loucura, velho. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.